Música Fala galera, estamos com mais um vídeo da nossa cobertura especial da BGS que é a maior feira de games da América Latina eu estou aqui com o Marcelo e a Joana da BenQ eu vou começar falando com a Joana Joana, fala pra gente do primeiro monitor da BenQ com a tecnologia G-Sync fala um pouquinho desse monitor e por que ele é tão bacana para os gamers o G-Sync é um monitor novo, ele tem um chip da NVIDIA dentro do monitor que conversa diretamente com a placa de vídeo do computador por que isso é importante? isso é importante porque tem alguns jogos que eles necessitam de diferentes frames por segundo então a taxa de frequência do jogo é diferente em cada cena, cada ação então tem uma cena que tem mais ação e ele precisa de 120 Hz e aí a placa de vídeo conversa com o monitor e os dois vão a 120 Hz se numa próxima cena ele precisa de menos e os dois eles diminuem para 60 então o monitor ele não vai trabalhar em uma frequência só ele vai variar de acordo com o jogo isso é importante para os jogadores porque aí não vai ter uma quebra na imagem a experiência de jogo dele vai ser mais suave então isso é grande novidade do mercado agora na prática isso para o game basicamente isso é velocidade a galera está lá se matando no jogo de tiro e ele precisa de uma agilidade isso, isso mesmo, e assim, a cada troca de cena ele não vai ver aquela imagem quebrada então essa é a grande vantagem do monitor novo bacana, agora eu vou aqui conversar um pouco com o Marcelo tem data, previsão de lançamento e preço desse monitor aqui no Brasil? a gente está lançando ele em janeiro, agora de 2015 e o preço é previsto aí vai ser R$ 3.099 é um monitor bem top de linha mesmo e o que a gente fala, o G5 da Benk, a gente fala, é o melhor dos dois mundos ele vem com a tecnologia G5 e todas as características e especificações dos monitores game da Benk bacana, e que outras novidades a Benk o trouxe para a BGS 2014? a gente está aqui com o monitor RL 2460, que é o primeiro monitor do mundo com uma porta HDMI out que possibilita o streaming, então isso é bem legal para o jogador profissional aí bacana, agora para encerrar, você pode dar alguma pista, alguma dica dos próximos lançamentos da Benk aqui no Brasil? não precisa ser na BGS, algum plano futuro, alguma coisa assim? não, eu só posso dizer assim, hoje a gente tem cinco modelos de monitores específicos para game e no ano que vem, até o final do ano que vem, a gente vai ter oito modelos totalmente focados nesse segmento game então, ou seja, o gamer vai ter, usando o monitor da Benk, ele recebe uma vantagem competitiva para ganhar o jogo tá certo então, tá certo, muito obrigado Marcelo, muito obrigado Joana continua ligado na nossa cobertura da BGS, ainda vai rolar muita coisa, tá só começando é isso aí, até a próxima Somos um lugar para tecnológicos Enquanto todos veem inovação, nossos estudantes veem oportunidades Se você também é tecnológico, seja bem-vindo Somos a ESPM, nova graduação em sistemas de informação o conhecimento técnico com a expertise em comunicação e gestão da ESPM São três diferentes áreas de atuação gerenciamento de games, desenvolvimento de aplicativos web e mobile e digital business intelligence inscrições abertas, ESPM Quem faz, transforma E aí